Oi, eu moro no Brasil e aqui não tem Bud Light. Mas tudo bem, não tem problema. Eu posso ir à praia jogar frisbee com meus amigos. Tá, é verdade, eu não tenho muitos amigos. Mas jogar bola sozinho também é legal. Quem precisa de uma Bud Light? E quer saber? As cervejas daqui também são ótimas. É o certo signo de um bom tempo.